Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de The Witch's Heart. Vamos continuar com a nossa trilha. Nosso último episódio deu um cocôzinho com a clara que eu não sei o que aconteceu. Mas foi pro lado do hilardo, né? Então vamos continuar. Por quê? Por que eu sou quem precisa lidar com esses pensamentos tormentosos? Irritante, 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 irritante. Ei, o que foi? Não foi nada, tá? Não tem nada a ver contigo, entendeu? A clara fez alguma coisa? Ela não fez nada. Olhar pra ela me irrita, só isso. Ver ela sorrir e viver normalmente me deixa furioso. Pra que isso? Pra que isso, mano? Porque ela não sabe de nada. Porque ela não lembra de nada. Por isso pode sorrir de forma tão idiota, ao contrário de mim. Aconteceu alguma coisa. Nossa. Sou um idiota. Idiota pra acreditar na clara. Mesmo que por um breve momento. Só estou jogando toda a minha raiva em cima dela. Eu sei disso. É terrível, é terrível, é terrível, é terrível. Ash? Não sei como deveria falar isso, mas... Aconteceu algo muito estranho com a senhorita clara. Ela abriu um baú de tesouro que era uma armadilha e saiu um fumo estranho dele. Um baú de tesouro? Estava com tanto medo que só conseguiu encarar o fumo e envolver a senhorita clara. Ah, resumindo, é culpa minha. O que fazemos? Por favor, temos que trazer de volta a senhorita clara feliz de sempre. Nossa. Senhorita clara? Ela só ri. Virou Papai Noel. Espere, por que você está rindo? Isso me dá calafrios. Quem te dá calafrios, seu velho miserável entrometido? Hã? Senhorita clara? Me desfiz desse nome estúpido. Meu nome é Inve... Invective. Invective. Vamos chamar ela de Ivete. Invective. Vamos chamar de Ivete. Ivete. Lady Ivete. Pra vocês. Lady Ivete. Caraca, mano. Que bizarro. Foi muito nada, tá ligado? Ho, 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 ho. É o Papai Noel. A tia Ivete é o Papai Noel. Acho que ela foi possuída, mano. Não tem outra explicação. Ho, 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 ho. Nossa, o que é essa comida barata? Acho que está alimentando porcos. O senhorita clara ficou igual o Sirius agora. Espera um segundo. Eu sou assim? Entendo. Invective. Sim, foi assim que a Clary se chamou a si mesma. A mão da Clary está se movendo sozinha. Você tem razão. Parece que ela está tentando escrever alguma coisa com o dedo. Se ele tiver uma caneta de papel aí, pode dar a ela. Certo. É, vejamos. Por favor, me ajudem. A minha boca está falando coisas que não estou pensando. Que pena, Clary. Parece que você está amaldiçoada por o monstro daquele cofre. Amaldiçoada? O que quer dizer? O que eu vou fazer agora? Nesse ritmo, minha imagem bonita, amorosa e arrumada será arruinada. Você tem sorte. É uma maldição leve. Apenas sua boca foi possuída. Não pode ferir ninguém fisicamente. Mas vai ser um problema se as coisas continuarem assim. Sim, sim, vai. Zizel, me ajude, por favor. Ah, sim. Tenho a certeza que tem algum jeito de desfazer essa maldição. Desfazer a maldição? O que tem que fazer? Infelizmente, não sei. Obrigado, Zizel. O que vai acontecer comigo se não nos fizeram? Acho que você passará o resto dos seus dias com uma máquina geradora de insultos. Caraca. Não pode ser. Acho que a Clare está amaldiçoada. O que? Uma maldição? Sim, é isso. Parece que estou amaldiçoada. Como eu li sobre uma condição similar em um livro uma vez? Bom, como desfazemos essa maldição? Não sei porque depende do tipo de maldição. Algumas maldições são dissolvidas com o tempo, outras são desfeitas com algumas condições. Algumas não podem ser desfeitas. Não importa o que você faça. Ivete, certo? Enquanto fazias uma sua maldição. Acha que eu vou te falar? Enquanto isso durar, eu posso respirar neste mundo de tolos novamente. E planejo que dure bastante. Ash, toma a responsabilidade e desfaça a maldição. É quê? Não posso, não posso. Se examinarmos nos eventos, foi você quem falhou em parar a Clare. Mas vai... Não achei que isso iria acontecer. Parem de brigar, é minha culpa. Sim, você é muito descuidado. Seu cérebro é tão vazio assim. Ei, não está indo longe demais. A senhorita Clare está arrependida do que fez. Se insiste, então é você que deveria assumir a responsabilidade. Irei pensar em algo. Hã? Sério, Hilardo? Por favor, ajude a senhorita Clare. Espere, vai deixar toda a carga em cima dele? Sabe, parece que o Hilardo entende sobre maldições, não? Melhor que deixar comigo. Talvez, mas... Bem, depende da Clare. Pode ajudar-me? Claro. Fio, fico aliviado por saber que você vai cuidar disso, Hilardo. É sua responsabilidade fazer a Clare voltar ao normal, certo? O que significa que vocês dois são um para agora? Agora que penso nisso, é verdade. Eita, essa parada de para aí está uma loucura, né, mano? Uma hora muda, uma hora volta, uma hora fica, uma hora vai. É um plot atrás de plot, tá ligado? Nós sigamos, vamos lá. Vamos adiante, porque nós temos que prosseguir. Vamos jogar com o Lado. Noel, a gente vai jogar com o Noel. Ele não só dorme. Ok. Ei. Sirius? Onde está o Ash? Queria falar contigo, então deixei ele com o Hilardo e a Clare por agora. Entendo. Então, aconteceu alguma coisa? Alguém roubou o diário que você me pediu para pegar do quarto da Clare. É? Assumo que não foi você. Não. Quem poderia ter? Não sei os detalhes. Esse diário era tão valioso assim para alguém o querer roubar? Quer dizer, o diário de uma menina? Não acho que tinha algo tão importante assim escrito naquilo. Sim, na verdade não tem nada. O conteúdo no diário não é importante. Mas se ela o visse, poderia acabar percebendo. É seguro deixar a Clare com o Hilardo? Acho que tudo bem. Apesar de sua aparência, ele é um sujeito muito útil. Acho que é bem melhor que deixá-la com o Ash. Mas se foi o Hilardo quem roubou o diário... Hum, talvez. Obrigado por me informar. Fique de olho no Ash também. Claro, essa era a minha intenção. Bom, então a gente se vê. Cheiro de traquinagem. Se você está tão preocupado, deveria ficar com a Clare ele mesmo. Né? Isso é meio estranho, tá ligado? Não estamos para o lado do Hilardo. Hum... Esse Noel está me cheirando a treta, cara. Dava nada para ele, mas está me cheirando a treta. Ok, estamos eu e a endemoniada. Realize o desejo dos demônios com problemas. Ah, não! Voltamos para esse inferno de novo, cara. Puta que pariu. Bom, galera, vamos salvar aqui. Né? É sempre importante a gente salvar essa porcaria. E aí, vai sozinho? Vou ter que chamar essa desgraçada. Isso é uma máscara de ferro. O dia que vem. É? Porque eu deveria. Claro, vou contigo até onde quiser. Caraca, que desgraça, mano. Vamos tirar o coteaco aí. Só para ficar ligadão, tá ok? Ok, mano. Vamos... Acho que não tem nada para cá. Vou deixar a gente ter mais alguma coisa aqui. O fulano aqui ainda está com seus filhos perdidos, né? Encontre meus filhos. Pegue eles. Ok. Esse cara ainda quer as receitas dele, não quer? Isso é ruim, hein? Fazer um estarro, barulho dos ingredientes. Oh, posso vir para cá agora? What the fuck? Porque os caras estão louvando morango, mano? Grano e morango. Fico maduro, grano e morango. Arde, arde. Isso é um campo de flores. Você pode plantar sementes aqui. Mas plantar não é o suficiente. Do que mais elas precisam. Ah, show! Terra fértil. Meti lavanda. Tá, eu preciso de arga, né, mano? Como é que eu vou tirar os brother ali da paradinha? Cara, que páreo, hein? O barril está vazio. Puta, tem que encher os bagulhos d'água. A água se enche aqui, né? Ótimo. Vamos ver se acontece alguma coisa, né, véi? Chegamos no mundo bizarro. Uau, parece feliz. Uma gerbeira está plantando aqui. Tá. Porra, essa? Um desenho estranho. Olá. Eita, nós. Vou, vou, você. A Charlotte. Como é, imbecil? Quem você acha que é pra falar tão casualmente com a Lady Charlie? Sabe o quão importante ela é? A Lady Charlotte é um demônio de alto nível. Ela é muito apreciada. De alto nível? Mesmo? Ei, tenha mais cuidado quando falaram comigo. Já esqueceu que nenhum humano além de você consegue me ver? É mesmo. O Hilario não enxerga. Como é que eu fiz isso? Grande morango, grande morango. Fique maduro, grande morango. Tá. Aqui não tinha nada. Como assim, mano? Ah, ó. Arde, arde. Acho que eu tenho que jogar água nesse brother aqui, mano. É muito estranho, tá ligado? Porque o cara tá... Ah, tá lindo. Tá lindo, velho. Eu vou jogar água na cara dele e ver se resolve se ele para com esses gritos bizarro. Que me doem os ouvidos. Tudo a gente resolve com água nesse jogo. Poxa. Tá. Toma, frô. Caraca. Galera, louvando o grande morango. Ok. Tem um desenho estranho escrito aqui. Posso plantar mais semente? Gerbeira, lavanda... Não, botar lavanda aqui. E agora vamos pegar água e vamos botar... Não, acho que eu tenho água, né? Não, não tenho água. Acho que eu tenho que botar água nessa porcaria aqui. Vamos lá, vamos voltar, né? Não dá nada. Irmão. Isso é ruim, isso é ruim. Ia fazer estifado. Tá. Ok. A gente pode fazer alguma coisa aqui? Menina pura. Pegar mais água aqui, né, velho? Será que é uma coisa muito creepy, cara? A gente pode ir a certos locais e depois não pode mais, tá ligado? Parece feliz, ok. Acho que quando eu voltar vai crescer. Então vamos vir, vamos sair... E vamos voltar. A gente faz dessas, tá ligado? A gente burla o jogo mesmo. Não, não adianta brular o jogo, gente. Não burla em jogos que não dá certo. Acabei de comprovar. Tá, ok. O brother ali não achou os filhos dele. Oi! Você é lindo, foda-se. Se você consegue me ajudar aqui. Lá, 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 lá. Beleza. Pi, 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 pi. Oi? Oh, essa gerbeira. Que linda. Pode dar ela pra mim, por favor? Que linda. He, he, he. Ah, isso era uma das tarefas. Dar uma gerbeira. Dói toda vez. Meu sonho encher esse mundo de flores. He, he. Tá. Tem mais uma aqui. Essa casa é onde meus meninos e eu vivemos. Olha que bonita casa. Eu preciso de vida, mano. Tô quase morrendo só pra falar com esses brother. Ah, não, não, não. Uma vida, uma vida, uma vida. Obrigado, jogo. Ótimo. Será que a minha outra planta já cresceu? Se a minha planta já tiver crescido. Ih, bah. Já cresceu. Lavanda. Pegaram a flor. Ok. Agora vamos entregar a florzinha lá pro irmão das plantas lá. Pô, legal. Agora a gente consegue fazer os bagulho mais rápido. A gente tá pegando o jeito desse jogo, né, galera? No início. Lembra que eu falava muito de cara que eu não conseguia fazer nada? Oi, irmão. Oh, e essa lavanda que linda. Pode dar ela pra mim, por favor? Tome. Sim. Que linda. Hehehe. Beleza. Mais uma tarefa concluída hoje. Ok. Vamos salvar o nosso jogo, galera, que é importantíssimo pra gente não perder o nosso progresso. E vamos falar com o Zizel. Zizel, o que você acha que ele tem que fazer? Pedir pista. Recomendo que fale com todos. Enquanto demônio, eu preciso da ajuda. Ai, parece que a Clara não tomou banho por causa... Tem que botar a Clara pra tomar banho, véi. Tá bom. Vamos lá, dona Clara. A gente tem que se lavar pra não ficar podrinha. É, é importante. Ok. Polsinho, meu banho. Se quiser entrar, eu vou esperar aqui fora. Mesmo? Certo, muito obrigado. Então vou entrar. Bom, espero que saiba. Não vou te perdoar se espiar. Não planejo fazer isso. Mas mesmo que eu fizesse, esse corpo não é seu. Ah, agora que penso nisso é verdade. Mas não espie, por favor. É o meu monstro ali, tá ligado? É o meu brother. Caraca, o legal é que ali tá a Zizel do meu lado e eu com os olhos vermelhos ainda mal de suada, tá ligado? Que show. Tomei meu banho. Ah, que bom banho. Isso é bom de escutar. Galera, você é bem maior do que parece. Hã? Meu Deus, que coisa bizarra de se ouvir. Não sei o que ela quis dizer comigo. Sai daqui, filho da puta. Sai daqui, seu cachorro. Obrigado pela vida. Vou implementar no quarto. Falar com o Noel. Oi, Noel, como está? Sei que as coisas têm sido difíceis, então pode falar-me se eu puder fazer algo. Tá. Tá bom, Noel. Não estou a fim de papo contigo, não. É nóis. Está tratado. Olá, o que foi, senhor Máscara de Ferro? Falaram. Ter liberdade apenas na boca é um incômodo, devo dizer. Espero reunir bastante poder mágico para conseguir o resto do corpo. Seria ruim, temos que acabar logo com essa modução. Vai sozinho? Vai ter que levar ela, né? Desde que venha. Ah, porque eu deveria. Maldita boca. Olá, Zizel. A clara, o Hilar não pode me ver, então se precisar de algo, tenha cuidado. Não é nada. Tá bom. Vamos falar com a galera lá embaixo, que tal? Os Sirius e o Ash. Juntos, né? Estão trabalhando juntinhos. Eles estão fazendo a nova dupla. Caralho, tem um monchorão aqui. Oi. O que houve, amigo? Essa é uma recriação da tragédia que aconteceu 12 anos atrás. Um corpo em pedaços. Não posso perdoar, nunca irei perdoar. Quem poderia ter feito algo tão horrível? Caraca, brother. Isso foi tenso. Mais um cristal? Oh! Ok. Fala, galera. Cheguei. Ei, então. Sobre o que você estava falando com o Noel. Sobre nada da sua conta sobre isso. Se não tem nada a ver comigo, então é mais um motivo para me falar. Como você é desagradável. Ei. Tá. Tá, não soube sem permissão, mas esquema. Ok, mano. Esse é muito bizarro, tá ligado? Você tá trancada. Querida Maria. Que distorcido. Oi. O que eu faço? O que faço? Perdi o meu lenço. Ah, mano. Senta e chora. Ai, ai. Desgraça. Desgraça. Da puta. Tá, não parece que a porta vai abrir. E o mundo dos sonhos aqui também teleporta para a gente. Tá. Oi. Por que veio para um lugar tão sombrio? Será que a gente consegue achar o lenço? Ai. Não é uma floresta meio sombria. Estou cansado. Se tivesse algo que pudesse iluminar tudo em uma piscada de olhos. Você já foi ver o velho e está sempre com sono. Tá. A gente já veio para essas bandas aqui, né? É isso que aqui a gente faz as questzinhas. Aqui a gente vê o velho. E aí, velho? O velho está sempre dormindo. Tá. O velho está sempre dormindo. E esse cara dormindo meio... Tá. É o velho que dorme. Não acorda mais. Sou o servo do velho. Tá. O velho é sensível a cheiros. Tem que trazer uma flor para esse velho. Você pegou uma semente... Tá bom. Pegou uma semente. Talvez eu tenha que plantar essa semente. Mas primeiro eu vou falar com a Zizel. Zizel, eu já falei com a galera. O que eu tenho que fazer? Encontre demônios. Tá, mas... Putz, Zizel. Eu acabei de fazer todos os rolês que ela queria. Tá ligado? E ainda assim é insuficiente. Tá bom, Zizel. Tá bom, Zizel. Dedicado a grande bruxa Dorothy. A Dorothy. Tá me gerada Dorothy. Por que a gente consegue entrar aqui? Está trancado. Não, não conseguimos. Uou! Obrigado. Isso aqui é que tá me intrigando, cara. A tragédia que aconteceu há 12 anos atrás. Tipo, é um bagulho que é uma recriação. Tá ligado? Só que é bizarro. Ela não te dá nem mais nem menos. Ela só te deixa... A parte de tudo é estranho pra cacete. Tá tudo bem. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa pra fazer. Se não, cara, eu vou pra cama dormir. Provavelmente que é... Geralmente o que o cara tem que fazer, né? Depois falei com todo mundo. Fiz tudo o que tinha pra fazer. Pois é, Zizel. Trocar moedas. Trocar gota lunar. Recuperar 5 de HP. Uma semente rosa. Ah, bom. Beleza, consegui algumas sementes. Tá, eu acho que não é minha hora de dormir ainda. Será que eu tenho que falar com algum monstro no mundo das luas? Ah, tem um botão ali, ó. Tem um lenço ali. Como é que eu faço pra pegar o lenço? Tem um desenho estranho, tá. Tem que te pesca. Tá, vou tentar pescar alguma coisa. Vamos, né? Já estamos aqui. Tá. Vamos ver. Peguei. Feixe profundo. Que bom pra você. Tá, vamos ver se esse peixe fede, mano. Objetos. Feixe profundo. Pérola no lixo. Pedaço ametista. Fóssil misterioso. Semente rafeliza. Semente lavanda. Semente gêmeo. Rosa. Um feto. Legal. Tudo que eu queria, né? Um feto. Caraca. Show. Vê se tem alguma coisa na cozinha. Cara, eu queria muito pegar aquilo lá, ó. É o que a gente precisa, tá ligado? Eu não sei como pegar. Ah, posso dormir. Ótimo. Então vamos salvar, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Twitch's Hearts. No próximo episódio a gente continua. Abraço, Muluscat. Valeu e falô, galera. Até mais.